Vocês correndo, vocês clipam e fingem que é assalto e fica rico por famoso. Clipa isso aí e já coloca na internet. Esse raspberry, certo. Aí no caso seria o de dois metade de cúbela. Boca, puta. Aqui, tá dizendo que eu ia fazer o de uma derrubada. Consegui a sua frente, quando jogava a bola, imagina agora. Cara, 30 segundos finindo que eu tô dormindo aqui. E aí E aí Gente, é que esses jogos assim me deixam muito nervosa e também eu tomo um susto, aí eu fico... De verdade, gente, meu coração... Não faço nenhuma notícia. Eu fico toda confusa, esquisito, parece que eu não entendo nada. O que você vai fazer na perda? Aquele cara que falou pra mim. Tem gente enrolando? Não, eu vou jogar sem querer! Eu tô de DNA de hoje porque hoje é especial, né? Hoje é dia de unboxing. Olha isso! Enfim, vamos tirar uma coisa por vez. Aqui tem uma caixa pesadinha, deve ser de... Seis horas e meia depois... Eu tô com muito medo de sentar, mano. Isso foi injetado, mano. Salve personalizado? Salve do socorro. Consiste em berrar por socorro e depois falar meu nick baixinho. Mano, mas qual... Qual o sentido? Gente, abaixa o volume aí, mano, que eu vou gritar. Socorro! 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 Raul Agnes. Sabe aí, Doug? Não sei doido. Mas ele não vai fazer. Nunca vai eu fazer esse, mano. Deixa eu falar com a minha mãe. Desculpa, mãe! É... Por favor, em vez de mágica sem gás. Mágica sem gás. Honrana significa família. E família significa nunca abandonar e não desistir. Tu me disse aqui também, ó. Não encosta em mim! Eu não encostei! Ela encostou sim! Sai! Filha da puta! Sai! Filha da... Me diz, filho, fal... Quebra o carrinho! E meio comido. Mul pouquinho... Puloou. Cruel, meu chapa. O Caio saiu pulando. E foi... e foi de Jackson 5 dele no TP, mano. Fizer... Vou enfiar esse aqui ó, na minha boca Quem não me conhece vai pensar O que é isso? É o cosplay do Creep do Minecraft Foi uma meta do meu canal Eu estou fazendo cosplay hoje, jogando Cuphead É, vou mostrar aqui pra vocês ó Não tem comida, só estou comendo ovo Aposto o ovo, mano Eu vou morrer, mano Ah gente, eu quero chorar, eu não quero chorar nos primeiros 10 minutos de jogo Não faz isso comigo, querida Não faz isso comigo Poxa vida Muito triste esse jogo Não 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 Por favor Meu Deus Não gostei, não quero mais jogar Por favor Por favor Só vou lá olhar É que eu tô com muito medo, mano É que eu tô com muito medo, mano Até a barriginha dela respirando Ó, respirou aí E eu já tô com medo, mano Então, peraí, cara Mano, eu sei Eu nem vi o que aconteceu com ela, mano Para, mano Eu vou chorar É, sério, mochão Boa noite, Maria Greluda Tudo bom?